Era por volta das quatro da manhã, quando dois homens andam pelo centro da cidade. Eles seguem até um quiosque que vendem açaí, que fica na praça. Enquanto um deles senta num banco, o outro tenta abrir a janela. Um carro passa pelo local. O criminoso não desiste, sobe novamente na janela e vai em cima do telhado, onde retira algumas telhas. O bandido se desequilibra e cai no chão. Veja novamente o momento em que uma telha se desprende e o criminoso vai abaixo. Por pouco, ele não foi atingido por uma telha que se soltou. Em seguida, a dupla foge e um deles, aparentemente ferido, sai cambaleando do local.